para a preparação para o Flamengo para a temporada lembrando que o Marco Braz e o Bruno Espino estão na Europa ainda tentando ajustar algumas contratações, como aquela que a gente trouxe um pouco mais, do africano lá que eu esqueci o nome agora e do Kevolante de 27 anos, que joga no Braga e também a contratação do Luiz Henrique que o Real Betis aumentou pediu um valor alto, o Flamengo não aceitou muito, aí depois fizeram um reajuste que o Flamengo fez uma nova proposta e já apresentou o Real Betis, agora falta só a questão da reunião que está marcada para poder resolver essa questão tem também a questão do Thiago Maia que o Internacional enviou outra proposta um pouquinho maior do que eles tinham oferecido o Flamengo não tem aceitado, eles aumentaram o valor agora para ver concretizar de vez a negociação com o Thiago Maia também tem a questão do do Mateuzinho que ainda não foi resolvida, junto ao Corinthians junto ao Flamengo, continua treinando o Corinthians já está lá no Corinthians treinando, já apresentou passou nas fotos aquelas questões de marketing tudo do Corinthians só que até o momento eu pertenço ao Flamengo o Flamengo não assinou nada o Corinthians pede para o Flamengo ajustar algumas coisas, o Flamengo não quer ajustar e está essa sim, passe nos bastidores mas, o vídeo que segue se gostou do conteúdo por favor não esqueça de deixar o like tá bom, se inscreve no canal vai ajudar bastante créditos e direitos autorais Jovem Pan Esporte e SPN Brasil o link vai ter na descrição valeu Música 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 Música